Música Olá Fairs e bem vindos a mais um vídeo E hoje eu trago-vos finalmente O vídeo das coisinhas que eu recebi Neste para a cosmética e também das coisinhas que eu comprei Que foram muito pouca coisa Este vídeo já era para ter saído antes Mas eu não tive tempo De filmar e depois quando finalmente filmei O vídeo ficou péssimo Por isso eu estou a gravar agora Que já são 10 e tal da noite Eu espero que vocês gostem deste cenário Um bocadinho improvisado Espero que a iluminação esteja boa E deixemo-nos de blá 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 E vamos pensar naquilo que vocês querem ver Que é as coisinhas que eu recebi e também os produtos que eu comprei Então eles enviaram-nos tudo Num saco, aliás Eles deram-nos as coisas iniciais Num saco que já vinha bem pesado E eu vou começar a tirar Coisas aleatoriamente aqui de dentro O que eu tenho já aqui É este saquinho de praia Barra almofada Eu digo almofada porque sim, isto é uma almofada Eu à primeira vista fiquei tipo O que é isto? Mas depois quando eu li as instruções Eu realmente vi que isto era uma almofada E isto é super super fixe Porque vocês podem levar as vossas coisas aqui dentro Para a praia E depois na praia tiram-nas E podem encher e transformar isto numa almofada E a posição que eu mais gosto de estar na praia É realmente de barriga para cima Para apanhar sol na cara E sinceramente eu nunca tinha uma almofada E todos os verões sempre que eu vou para a praia Eu penso porque é que eu não comprei uma almofada E depois nunca me passa pela cabeça em comprar uma almofada E este ano eu já tenho Portanto um grande obrigada à Dermedic Depois tem aqui uma coisa bastante pesada Que são as bebidas da Sun Lover E isto também foi igual para todas as vloggers Penso eu E vem então uma com sabor normal E vem uma de Romain Ela supostamente tem zero calorias Mas esta eu acho que também já não tem quase calorias Portanto Será que é uma versão light? Não sei Mas pelo menos o sabor é diferente Eu estou desejosa para experimentar estas duas bebidas Só que como elas supostamente ativam bronzeados a pele Eu vou esperar pelo verão Depois da marca Que era mags Que é uma marca que tem brunos de cabelo assim A base de creatina Foi-nos oferecido algumas amostras Elas ofereceram-nos um porta-chave assim Formato de Ai de De embalagem de amaciador ou de crema Que eu achei super giro Super original E ofereceram-nos também montes de amostras Estas aqui são para cabelos encaracolados Por isso eu vou dar à minha mãe por causa que ele é encaracolado E estas aqui são de hidratação profunda Por isso vou utilizar eu Agora sim aqui o colar que é da Mesh E o colar já estou a utilizá-lo Que é esta medeirinha aqui super nita É um colar de prata super delicado como eu gosto E ele diz creme de la creme Por isso é mesmo muito engraçado E foi sem dúvida aquilo que eu mais gostei de receber Porque eu adoro estes colares minimalistas de prata E são mesmo aquela peça que toda a gente gosta Tipicamente toda a gente e que se pode usar em qualquer ocasião Por isso muito obrigada à Mesh por este domingo foi sem dúvida o meu preferido O que é que eu tenho aqui agora? Ah, tenho aqui o saquinho da Derma Celsia A Derma Celsia ofereceu-nos assim alguns reposados E um hidratante labial Este aqui é de menta E eu vou experimentá-lo porque o hidratante está sempre direito E muito obrigada à Derma Celsia Encontrei agora aqui a minha fitinha de blogger Eu vim aqui a minha... Não era credencial... Sim, acho que era credencial aquela que dizia bloggers E eu já não tenho essa parte porque eu rasguei-a toda sem querer Mas fiquei com a fita que é super gira Ela diz meu E é assim um rosa bem forte E eu adoro cor de rosa Por isso um plus para esta fita super gira O stand da Novex ofereceu-nos uma máscara de queratina brasileira Às primeiras 50 bloggers eles tinham assim um kit todo de queratina super engraçado Mas eu já não fui das primeiras 50 bloggers Portanto não recebi Mas esta máscara deixa-me com uma curiosidade louca E da próxima vez que eu vou dar o cabelo Que vai ser amanhã de manhã provavelmente Eu vou experimentá-la porque estou super curiosa Agora tenho aqui a agenda A agenda de 2015 que me calhou foi esta com este padrão E eu ainda não tinha visto Aliás eu não vi ninguém com a agenda igual a esta E sinceramente todas as que eu vi foi a que eu mais gostei Porque eu acho que é super a minha cara Tem um padrão assim do género de um coral bem clarinho Assim de um pastel E depois tem os detalhes assim rosa neon Super super gira assim com ar meio tribal Portanto gostei muito dela E é uma agenda muito espaçosa Apenas já estávamos quase a meio do ano Mas de certeza que eu lhe vou dar o uso Porque eu adoro agenda Estou sempre a escrever em todas as agendas que encontro Ah e esta agenda é da Ambar Esqueci de vos dizer Portanto é da marca aqui do saquinho Onde vieram os nossos prints Dentro deste avó cruzinho Eu tenho um batom em lápis Que ele aqui diz que é da Maltisix Que é um Matte Lipstick Pencil Waterproof Super Longwear É assim, eu já experimentei este lápis E adorei a cor Apesar de parecer muito vivo É uma cor que dá perfeitamente para utilizar no dia a dia Porque não fica tão espapanante nos lábios Mas o problema dele é que ele diz que é matte E tem brilhos Portanto eu não entendo se é matte Não queremos brilhos Mas eles fizeram um lápis matte Com brilhantes Portanto é estranho Mas de qualquer modo A fórmula é espetacular A aplicação é super fácil Super precisa Ah depois eu tenho aqui Este saco super pesado Da Nativa do Brasil Que foi uma marca que me surpreendeu imenso Aliás acho que foi a marca que mais me surpreendeu Porque nós ao longo da feira Nós bloggers, youtubers Tínhamos a nossa credencial ao pescoço Mas ninguém queria saber de nós E isso foi o que eu menos gostei Em toda a expo a cosmética Porque nós é que tínhamos de ir ao stand E basicamente fazer pedinchas E dizer Tem alguma coisa para nós Nós somos bangers Tem alguma coisa para nós Eu acho que isso é um bocadinho chato E até o grupinho com quem eu estava Nós íamos um bocado à vez E estava sempre Agora quem é que fala? E agora quem é que fala? Porque sentimos incomodados E neste stand O único stand mesmo que fez isto foi Nós estávamos a passar E eles viram-nos Aliás foi um senhor super simpático E ele disse Vocês são bangers Venham comigo Eu dei uma coisinha para vos dar Super atencioso E quando ele vem com os sacos Nós vemos que traz imensa coisa E são produtos que me parecem full size Portanto nós ficamos tipo O primeiro que vou vos dizer Que é o que me chamou menos a atenção Porque eu tenho imenso disto É um creme de mãos Mas eu posso sempre dá-lo a alguém E a certeza que eu vou utilizar Porque eu utilizo imenso creme de mãos Não sou sempre a utilizar Mas tenho tantos Que acabo por abrir todos E depois não acabar nenhum Eu não vou resistir Vou experimentar até aqui à vossa frente Ai ele cheira mesmo tipo a creme Não tem tipo um cheiro a Tipo vanilha ou morango Ou alguma coisa do género Mas tem um cheiro mesmo Super suave, super bom E olhem Absorve super rápido Eu acho que nunca tive um creme Que absorvesse tão rápido Mesmo completamente secas Tipo elas ficaram hidratadas E super sequinhas Mesmo super mole Olha, apesar dele ser grande Tenho pena dele ser mais pequeno Porque isto era ótimo para andar na mala A sério Olhem, gostei mesmo muito E eu vou ficar com ele Depois tenho aqui Um creme reparador de calosidades Que é de coco E este... Ai, cheira tão bem Cheira bem ao coco Ai, ele é assim tipo Com este aspecto super hidratante E eu tenho 20 e poucos anos Não tenho calosidades Ainda Ainda porque a certeza É que vou lá chegar um dia E vou ter calosidades Como toda a gente Que é mais velha Tem Porque nós Andamos sobre os nossos pés É normal Andamos sobre os nossos pés Mas eu assim que senti A textura dele Eu pensei que ele deve ser ótimo também Para aplicar Nas zonas mais secas Que no meu caso É os cotovelos E os joelhos Que eu tenho sempre os joelhos E os cotovelos super secos Então eu acho que Vou experimentar a utilizá-lo Nesses sítios Ele aqui diz que é Para peles secas e gritadas Por isso eu tenho quase certeza Que ele vai resultar muito bem Aqui nos cotovelos E nos joelhos E depois O último produto Foi um gel Dos full size Super enorme Tem 750ml E o cheiro é só Adivinal Eu não sei porque é que eu abro Todas as embalagens E cheiro Como se vocês conseguissem sentir o cheiro Mas eu adorava Enviar-vos assim o cheiro Pela câmera Porque ele cheira super super bem E este é de Rumã E Orquídea E tem um cheiro Delicioso Eu cheirei os Géis Gels Géis Tenho sempre dúvida No plural desta palavra Mas pronto Das outras meninas Cheirei Outras ofertas E cheiravam todos super bem Portanto eu acho que Os Shower gels Deles São tipo brutais E depois de ter estado Tanto tempo numa fila Tenho aqui os vernizes Que recebi Da Andrea E a minha caixa tinha sim Esta branca Eu fiquei super feliz Por não ter criado a caixa branca Porque vai de encontro Perfeitamente a decoração Do meu quarto E ela é super mimosa Vejam como é que isto Vem enviado Mais uma vez eu vi ao contrário Vamos começar bofo Então ela abre assim E aqui vem com Uma cartinha Para nós Depois vem com este papel Rosa e super fofo Há combinação mais Muita do que rosa e branco Se calhar Rosa e dourado E branco Mas Rosa e branco É das combinações Mais perfeitas Para mim Porque acho super lindo E aqui dentro Vem os vernizes Vou começar por vos falar Destes dois Este aqui É uma base Endrocedora De verniz Que é da nova gama deles Aliás Todos estes produtos São de uma nova gama Que a Andrea lançou recentemente Este é o Repair & Go E depois temos este aqui Que também é da gama Repair & Go Que é uma máscara de peel off Para branquear a unha Para quem tem a unha mais amarelada Mete E depois Espera um bocadinho E depois é só retirar Que a unha fica mais Esbranquiçada E podem utilizar as vezes Se quiserem Até verem que a unha Está com o couro Para vocês pretendem E depois A gama que me deixou Mais curiosa Que foi mesmo Eu fiquei tipo Uou A sério Foi esta gama Que supostamente Dura até 14 dias Nas unhas E chama-se 14ever Eu adorei o nome O nome é super giro Eu adoro fazer trocadilhos Assim com nomes E achei que estava muito mentira Eles mandam o passo 1 O passo 2 Que é a cor E o passo 3 O passo 1 O passo Sim O passo 1 É a base Que é o que nós aplicamos primeiro Temos deixado a secar muito bem Depois aplicamos O verniz de cor Que é o passo 2 E por fim Quando ele estiver bem sequinho Nós aplicamos Super Shine Que é o passo 3 Eu estava tão tão curiosa Com esta gama Que no domingo Eu tive de experimentá-la Nas minhas unhas E comigo não pegou As minhas unhas São tipo a maior desgraça do mundo E a sério Os produtos da Andrei Eu sei que são bons Porque a gente anda a falar bem Dos produtos da Andrei Apesar de eu não experimentar muita coisa E eu tenho a certeza Que isto vai resultar Com outras pessoas Talvez não aos 14 dias Mas mais algum tempo Eu notei que Assim Eu também pintei as unhas no domingo E depois vou agravar o cabelo Portanto Eu a esfregar Normalmente o verniz Tendo-me assim muito rápido E já estamos A quarta-feira À noite E ele ainda está assim Normalmente se eu fosse um verniz normal Isto já não tinha nada Às minhas unhas Basicamente Eu tenho que pintar quase dia sim Dia não Mas pronto Eu fiquei triste E disse assim Se isto não resultar Porque isto era a minha última esperança Se isto não resultar Eu vou fazer gel E depois vou pintar por cima Com o verniz normal Porque eu já não aguento É isso que eu vou fazer Portanto Eu quando fizer gel Vou experimentar esta gama No gel E por favor Resulta Eu já estava a esquecer Mas eu recebi tipo Estes 3 chocolates Da marca Jubileu E eu antes de filmar o vídeo Estive A prová-los Que esforço gigante Não é? Eu comi por vocês Comi chocolate por vocês E vou começar por vos apresentar O primeiro aqui Que é o de Line and Hot Pepper Eu estava com medo de experimentar este Porque pensei que isto fosse picante Mas não Tem um sabor bastante agradável É bastante suave É tipo O doce de chocolate negro E depois tem assim Um Trauzinho a fruta Este é tipo a limão É super bom também E depois provei o de laranja Que eu também estava assim Um bocadinho reticente Mas fica mesmo bom Porque imaginem A laranja ambilhada Em chocolate preto É o que sabe Este chocolate E eu fiquei super surpreendida E é mesmo muito bom também E o meu preferido dos 3 Vou confessar Que é este de morango Porque uma das minhas Combinações preferidas do mundo É chocolate e morango Portanto É mesmo Muito, muito bom E é chocolate negro Portanto não é nada enjoativo Na altura Eu fiquei assim Um bocadinho triste Porque eu vi outras meninas A receber chocolates de leite Com ovo de leite E tal Eu fiquei assim Hum Também queria Mas depois pensei Mas estes chocolates É muito mais raro de encontrar À venda Por exemplo Nos hipermercados Eu vou a um hipermercado qualquer E compro um chocolate de avalan Compro um chocolate de leite Mas este tipo de chocolates Assim Não compro em quase lado nenhum E então Fiquei super contente Por ter a oportunidade De experimentar estes Que são bem diferentes Daquilo que nós costumamos ver Pelo mercado Não é Pelo menos eu Não costumo ver Mas quem sou eu E opá Gostei mesmo muito deles E aconselho Gostava mesmo Para esta espécie Experimentar Por mim partia assim Um bocadinho E dava a cada uma Mas não posso Portanto vou ter dias de comer Sozinha Pena E por último Mas não Vem desimportante Eu tenho aqui O Saquinha da Inoue Eu não sei se vocês sabem Mas quase certeza que sim Uma das pessoas Que eu mais gosto No mundo do Youtube É a Mafalda Eu já fiz um vídeo com ela E tudo E dou super bem com ela Nós falamos imenso Eu gosto mesmo muito muito dela E desejo-lhe tudo de bom Ela lançou uma linha de verniz Fantásticas Que é Fantástica Que é Nem consigo falar Eu estou tão feliz por ela Porque nem consigo falar Que é a coleção A Maria Vaidosa Que é exatamente igual O nome do canal dela Faz sentido Não é E então Eu passei lá no stand dela E eles As Youtubers Ofreceram Dois produtinhos Youtubers e bloggers O primeiro foi Este verniz aqui E este é o Fandango Esse nome super Gisto de ver diferente E é um verniz cremoso É um tom Rosa Assim a puxar Para uma framboesa Mas mais escuro É um tom mesmo Muito giro E até gostei Bastante E depois recebi Uma manteiga corporal Divinal Que é da gama Da pipoca mais doce E a minha é esta aqui A cor de rosinha Que é o algodão mais doce E Ela tem um cheiro Lá vou eu abrir Como se vocês conseguissem cheirar Mas Ai ela tem um cheiro Tão divinal Tão perfeito Tão sei lá Obrigada a Inoue Por me terem apresentado Um produto tão tão bom Que dá-me a vontade De passar creme no corpo Eu sou a maior preguiçosa Do mundo para passar creme no corpo E se vocês forem como eu Deixem-me aqui nos comentários Não encontro os vernizos que eu comprei Não encontrei E passada meia hora Eu encontrei os vernizos que eu comprei Que foram Estes três aqui Também da Inocuos Claro Vou começar por vos mostrar Este aqui Que é o amarelinho Tem um nome super giro E completamente a ver Esse é um amarelo pastel Muito muito giro Ainda não experimentei Mas Ele parece Super super giro E ele estava numa promoção A 50 cêntimos Por isso é que eu aproveitei Que eu achei mesmo lindo Eu comprei Uma coleção normal deles Que é o Paixoneb Da Luton Eu não ia comprar A sério Mas eu apaixonei-me pelo tom E este é o Filigrana Que é assim Um rosinha Bem suave Bem pastel E diz de dia Que era de cobertura total E muito cremoso Portanto É o tipo de verniz Que eu gosto De cremosos E cobrou muito bem a unha E ele foi um aranho 99 E o perfume E o verniz Que mais me deu o gosto De comprar em toda a minha vida É da coleção Da Mafalda Da Maria Baidosa E este é Eu estou a mostrar o contrário Este é o A Maria Baidosa Baianocos Na cor Coral E é um tom Lindo 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 É mesmo um coral Tipo Chanem Eu não sou Assim muito De arriscar Nas minhas unhas Não gosto De tons muito Bem Mas a coleção Da Mafalda Está brutal Eu que não sou Tipo Eu grande africcionada Por tons Assim Bem Adorei E este foi o primeiro Mas tenho certeza Que vou comprar Pelo menos mais um ou dois Porque eu quero arriscar A coleção dela Fez-me querer arriscar E para quem gosta De vernizes neon A sério É a melhor coleção Do mundo Por isso Vão ocorrer Aprocedando a inocos E comprem tudo E pronto Foi este vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu estou super cansada Porque eu tenho tido Uns dias mesmo Muito exaustivos Por isso Vocês não terão Alguma coisa diferente Na minha cara Na minha voz Até o meu cenário Não é muito fácil Para cama E hoje Isto está tipo Ai que vergonha Mas de qualquer modo Eu quero ver muito Que vocês tenham gostado E eu quero mandar Um grande 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 Beijinho A todas as meninas Que estiveram comigo Na Expo Cosmética A todas vocês Que me quiseram tirar Aliás Quiseram tirar uma foto Comigo Que me vieram falar Porque foi mesmo Muito bonito Sentir o carinho Que vocês me terem por mim Foi É das melhores experiências Da minha vida A sério Eu gostei mesmo muito Até porque Houve pais de meninas Que vieram falar comigo A sério Que ele emocionou-me Que ele emocionou-me mesmo Foi tão tão bom Sentir o vosso carinho E a sério Eu não tenho palavras Estou aqui só a enrolar-me Porque eu não tenho mesmo palavras Para escrever Por isso Se vocês estiveram comigo Deixem aqui nos comentários Dizer que eu estive com a Inês Na Expo Cosmética Porque eu vou adorar Ver os vossos comentários E saber que vocês estiveram lá comigo E então Nós vemos no próximo vídeo Um grande Grande beijinho A todas Tchau